Olá meu nome é Guilherme de Dança e eu sou o Cássio e a gente vai fazer uma aula hoje de samba em tradução. A gente vai pensar em uma base, como que a gente vai fazer a sua base? Pés juntos e paralelos, damas e cavalheiros. Aqui, um na frente do outro, tem que olhar para o outro, vai marcar esquerda e cabalheira e direita dando, 1, direita e cabalheira e esquerda dando, 2, vai para a pressa e cabalheira, dama velho para a frente e direita, 3. Chegou aqui, junta as duas pernas e repete, faz 1, 2 e 3, vai, dá para a frente, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A gente conta normalmente com samba de uma forma um pouquinho diferente, a gente faz na vantagem, A gente pode fazer na vantagem, mas a gente pode fazer na vantagem, 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 Quando o cavalinho estiver lá atrás, antes de pisar para a direita, antes da dama de pisar para a esquerda, com o braço direito dele, ele leva para o outro lado. Chegou aqui, com o braço direito, ele traz uma mão de volta. E os dois, os dois fazem praticamente a mesma marcação, tiqui-tiqui-tum, então vamos ficar um pouco ao lado. Tiqui-tiqui-tum, 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 tiqui-tiqui-tum. Ok? Mais um movimento de samba, de introdução. Já está batendo, já foi batelada, ja estava batendo, sem calma, já fez ganho, agora a gente vai transpar na frente de cruzada. Tiqui-tiqui-tum. E vai fazer primeiro gancho. Tum-tiqui-tiqui-tum. Chegou aqui o anjo, o cavaleiro vai ficar de frente para a dama, vai parar de frente para ela A gente já viu os passos em algumas aulas, a gente vai cruzá-la, a gente vai virar e vai fazer tique, tique, tu, parou Tente manter torres de frente um para o outro, não precisa ficar pelo turco para isso, mas fique no máximo possível Chegou aqui, mais do outro lado, pisa, tique, tique, pisou cruzá, tu E continuando, tique, tique, tu, tique, tique, tu, tique, tique, tu, chegou aqui, traz a dama do gancho, que já aprendeu com a dama do gancho Mais uma vez mais muito? Tique, 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 tique,um Ok? Mais um movimento de samba Fez bate Fez bate Fez bate Fez bate Fez bate Tic Usar o gancho Quando pais Veja o gancho Volta Braço direito Desce A altura da cintura da gana terrifying Em reaching Enfim Empurra Um Dois Três Chegou aqui, volta Tique tique tum Tique tique tum Não entendeu o jeito rápido, não é mal? Fez tique tique Para a mão direita, não, não é cintura Não, vai subir as duas mãos e tirar Pra você não vai lá indo, vai lá pra trás A chaleira olha pra ela e vai dando nela 1, 2, 3 Chegou aqui, trás já vai de volta Tique tique tum Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum De novo, tiqui, tiqui, um Dois, três Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, um Dois, três Tiqui, tiqui, tum Ok? Amém.